Eu já estou vendo que tem pessoas mencionando isso nos comentários e acho que é relevante a gente falar também, trazer essa notícia sobre o Diário do Centro do Mundo, que é um gigante portal do campo progressista aqui do Brasil, uma mídia alternativa que não é desse campo hegemônico e tudo mais, que também oferece uma visão alternativa sobre a análise política diferente do que acontece na nossa mídia hegemônica, que é muito curvada para o empreguismo, para os interesses do imperialismo. O DCM não é assim. E eles foram retirados do ar. O portal foi tirado do ar nessa quarta-feira por uma decisão da Justiça de Tocantins. Esse caso está ocorrendo em segredo de justiça. Até o momento, ninguém no site foi citado oficialmente. E aí, a defesa do Kiko Nogueira, que é o editor do DCM, afirma que o caso permanece sob sigilo judicial e o portal ainda não recebeu nenhuma citação formal. Os advogados estão tomando medidas para resolver a situação e denunciam a violação dos direitos de imprensa. E por que foi retirado do ar? De acordo com o portal UOL, foi um processo que foi movido pela deputada estadual bolsonarista Janad Valcari, após o DCM publicar que a deputada teria faturado 23 milhões de reais através de um esquema envolvendo prefeituras e a banda Barões da Pisadinha, da qual Janad foi empresária até dezembro. Ela também é pré-candidata à prefeitura de Tocantins. E aí, a decisão judicial menciona tentativas infrutíferas, entre aspas, de contato com o DCM. E o Tribunal de Justiça de Tocantins afirmou que foi necessário adotar uma medida alternativa para garantir a efetividade da decisão judicial. Então, o DCM foi removido do ar, censurado. Aí, já gerou repercussões. Por exemplo, a Associação Brasileira de Mídia Digital, a ABMD, afirmou, repudiou nessa quarta-feira, a censura que foi imposta ao DCM, que foi determinada pela juíza do Tribunal de Tocantins. A entidade que reúne alguns dos maiores veículos de mídia digital do nosso país classifica a decisão como um ataque à liberdade de imprensa e cita que o DCM não teve acesso a essa decisão. Então, é muito lamentável. E a gente espera que isso seja uma situação revertida o mais breve possível. o que escreveu Celso de Mello. Celso de Mello, no Supremo Tribunal, já está aposentado. Ele escreveu isso, eu vou te dizer daqui a pouco em que ano. Mas, numa decisão dele, ele diz assim, ponderam que as críticas feitas à bem da verdade, ao Estado e às políticas inconsistentes de governo, externavam o sentimento de insatisfação e reprovação em relação aos subsídios. O conteúdo jornalístico, portanto, sem qualquer dúvida, mostra-se de inquestionável interesse público. Ou seja, ainda que, eventualmente, o conteúdo seja considerado excessivo, ofensivo, ainda assim, persiste o impedimento de retirada de conteúdo jornalístico, pois tal medida constitui censura. Total. Ou seja, já, eu vou te dar aqui a data, isso é antigo, viu? Tiraram todo o canal do ar. Pois é, isso é muito antigo, isso foi numa reclamação 3117. Aliás, quem impetrou isso foi a Jovem Pan, veja só, hein? A Jovem Pan foi quem impetrou, e ele garantiu o direito da Jovem Pan continuar no ar, tá? Eu estou querendo ver a data aqui, não estou conseguindo chegar lá. Mas, está aí. 13 de julho de 2018, seis anos atrás, já o Supremo dizia, não pode retirar nada do ar. Você pode condenar, pedir direito de resposta, pagar indenização, fazer o que quiser. Não pode tirar do ar. Exato. Eu te pergunto, se fosse um jornal que foi distribuído na banca, o que que iam fazer? Iam recolher na casa do leitor? De casa em casa, de quem comprou? Não, tira a matéria. Se for o caso, né, não se justifica o abuso, é maior. Não, eu digo a demonstração do abuso, é maior quando você tira todo, porque é justamente a demonstração de que a censura, ela não tem o objetivo de tratar sobre o assunto em questão, ela tem o objetivo de calar, de censurar. Isso demonstra o dolo, né, a ação dolosa da decisão da justiça e do pedido feito, né, de retirar do ar. A censura está mais do que comprovada nesse caso, né? Há uma decisão do Barroso, que eu não tenho aqui na mão agora, teria que procurar, que diz assim, não pode tirar do ar nada. Você só pode tirar do ar se eu chegar e disser assim, a Daiane é uma pedófila, o Marcelo é um pedófilo. E aí eu não tenho prova de que o Marcelo é um pedófilo, eu não posso deixar esta acusação sem calúnia. É verdade, né? Do ar, porque isso é uma calúnia que vai perpetuar. Aí você tira isso do ar. Agora, se disser assim, o Marcelo fez um abuso, o Marcelo fez não sei o que lá. Isso não pode sair do ar. Eu posso, Marcelo, exigir um direito de resposta que diga assim, a acusação é inverdadeira, é inverídia. Marcelo, a gente não trata disso, fica aqui nossa solidariedade, fica aqui nossa solidariedade, os companheiros lá do DCM. Música 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 Música